Ele tem treinado, ele ficou fora, tanto é que antes da folga ele treinou normal, depois do jogo do Bahia, e aí apareceu com algumas dores musculares. Hoje eu pedi para ele aquecer um pouquinho antes, para ver se ele sentia alguma... Ele não sentiu nada, mas ele falou que ele não estava com muita confiança. E o Ronald também vem treinando bem, e nós temos mais um jogo decisivo quarta-feira contra o Flamengo. Então seria muito arriscado, da minha parte, colocar o Villa em campo. Ele poderia jogar alguns minutos e sentir alguma dor, ter que sair, e nós iríamos perdê-lo para quarta-feira também. Eu optei justamente pelo Ronald por causa disso. O Campeonato Brasileiro é longo, o Copa do Brasil aí nós temos no mínimo dois jogos ainda. Então seria arriscado colocar o Villa em campo e de repente perder ele por três, quatro semanas. Então pensei direitinho, conversei com ele, resolvi segurar ele, e quarta-feira acredito que ele esteja em campo.